Olá, eu sou a Amanda da Holic Patisserie e a gente vai trazer para os Chefs Gourmets de Canela uma bomba de chocolate super cremosa e deliciosa. A gente vai ter também a melhor mousse de chocolate do mundo, super aerada e maravilhosa. Tudo isso no Chefs Gourmets Canela. Chefs Gourmets Canela, terceiro festival gastronômico e cultural, de 5 a 7 de abril na Praça João Correia. Tchau.